E o companheiro que tava lá na Uni, mas ontem, foi ontem que ele lançou o Minha Casa Minha Vida, né? Foi, gente, o programa tá, ó. Sim, ele sancionou, na verdade, né? Tava em medida provisória. E aí, ele sancionou ontem o novo Minha Casa Minha Vida e deu discurso, né? Ele gosta de um discurso. A gente critica, às vezes, o Lulinha aqui, mas quando é pra gente aplaudir o Lulinha, a gente faz também, né? Exatamente. Eu queria apenas agradecer as pessoas que participaram da elaboração desse novo formato do Minha Casa Minha Vida. Porque há um déficit habitacional crônico no país. Nessa nova modelagem de casa, pra atender uma parte da sociedade brasileira, é extremamente importante e é um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço a Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Todo mundo gosta das coisinhas bem feitas. Todo mundo gosta das coisas com um certo padrão. Um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade. Então, eu queria que vocês levassem em conta essa evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou. Tudo isso está acontecendo num momento excepcional do Brasil. O país parece que voltou a se encontrar com a normalidade. As pessoas estão tendo o direito de voltar a ser felizes. As pessoas estão tendo, sabe, o direito de voltar a ter esperança. As pessoas estão voltando a sonhar. As pessoas percebem que a economia começa a melhorar. As pessoas começam a perceber que o preço do alimento começou a cair. O país vai voltar à normalidade. Estava voltando à normalidade. Só que no meio do caminho tinha um Barroso. Tinha um Barroso no meio do caminho. É. Eu estava até aqui fazendo uma pesquisa rápida. Hoje eu estava vendo de manhã Globo News. Algo com sete e pouco. Se falou em 7 milhões de déficit habitacional no Brasil. Eu já achei outro número aqui, uma matéria na revista Piauí, de 17 milhões e meio. Então, assim, acho que esse é um número que não se chega muito a... Porque acho que nesses 17 milhões, eu acho que conta-se as casas que também não têm o menor tipo de infraestrutura. Então, dentro das favelas, as casas feitas de... Enfim, de qualquer forma. É, deve mudar também a metodologia, né? É a forma que eles medem isso, e não só as pessoas que não têm literalmente onde morar. Eu acho que deve estar tudo junto aí nesses 17 milhões e meio. Mas aqui, falando dos pontos novos do Minha Casa Minha Vida, o que eu achei muito importante são dois pontos. O primeiro, a centralização das moradias que entram no programa, principalmente para a primeira faixa. São três faixas salariais que entram dentro disso. A primeira faixa, onde o subsídio é muito maior, e assim, consequentemente... Deixa eu só te complementar aí. A primeira faixa é até renda bruta de até R$2.600,00. Ou seja, dois salários mínimos. O que eu achei muito legal é que nessa primeira faixa salarial, a centralização desses imóveis. Então, eles param de jogar, porque no primeiro governo do Lula, até a Dilma, enfim, os imóveis da Minha Casa Minha Vida eram sempre muito periféricos. Muito mesmo. Então, eles eram muito distantes, com difícil condução, enfim, mobilidade pública ali, com pouca farmácia, escola, porque eram realmente sempre muito afastados. E agora, essa centralização é muito importante, porque ele traz a população para perto do emprego, que é onde tem mais oportunidade de emprego, traz para mais perto dessa questão de locomoção, para ter supermercado perto, farmácia, escola, e se integrar, que essa população se integre com... Travendo. Se integre com a população de uma forma geral. É muito inclusivo isso e é muito importante. E, além disso, as reformas daqueles prédios abandonados que ficam no centro, que devem mais imposto do que valem, eles também vão poder entrar na Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é fantástico essas duas novas regras. Não sei se vocês conseguiram dar uma olhada em tudo que foi adicionado às regras, mas esses dois pontos eu levo como os mais importantes. Eu achei muito importante também ele mencionar da qualidade, né? Porque ali, durante o governo Dilma, teve uma série de entregas do Casa Família, de casas que estavam com diversos problemas, e eu lembro que a mídia caiu muito em cima disso. E aí, os novos projetos já foram aprovados junto às empreiteiras, as construtoras. Parece que vai ter agora até bicicletário, a varandinha do Pum, que o Lula sempre fala, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, né? E vai ter a questão da construção verde, que é muito legal também. São as construtoras que fizerem coisas coisas que ajudem ao meio ambiente, que dêem essas características, essa qualidade aos imóveis. É muito legal. É, então, o programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009. Aí, nessa história do Bolsonaro, de querer mudar as coisas, ele mudou, né? Em 2020, criou esse programa Casa Verde Amarela, e agora está se retornando ao programa original do Lula. E o Casa Verde Amarela é um projeto quase inexistente. É, então, se produziu muito pouca moradia esse programa, e agora a previsão é de se construir, né? Ou se adaptar aí, 2 milhões de residentes, de moradias, né? Que é um número... Para a terceira faixa salarial, né? Que é quem ganha melhor, os imóveis vão poder ser... Eu vou falar um número aqui, eu tenho quase certeza desse número. Até 350 mil reais, o que dá ainda mais possibilidade de imóveis... É isso mesmo. De imóveis... É 350 mil? Faixa 1 é até 170 mil, faixa 1 e 2 até 264 mil, e a faixa 3 até 350 mil. Então, são imóveis maiores, melhor, com localização ainda melhor, muito mais opção, né? E podem agora, que não podia também, isso é muito legal, imóveis novos e usados. Então, imóveis usados também entram nesse barco. Eu tenho Minha Casa Minha Vida para melhoria de moradia, né? Para preparo, manutenção. Está num estado geralmente pior, né? Se estiver abandonado, se não tiver ninguém olhando, não tem muita estrutura, não tem muita presença do estado. É, então, hoje a gente estava vendo o Bolo de manhã, e o Bolo estava falando disso, porque aqui em São Paulo, você tem muito essa questão do centro, né? A gente até vai receber aqui a Ana Alves, semana que vem, para falar do plano diretor, é um dos assuntos para conversar com ela. Em São Paulo, você tem uma quantidade enorme, enorme, é assim, é muito, muito, muito imóvel ocioso. Então, o imóvel está lá, vai se degradando o imóvel. O próprio Bolo estava falando, tem prédios que são públicos, inclusive. Às vezes tinha alguma repartição pública, ou estadual, ou municipal, ou federal. Então, houve todo esse abandono, né? Dessas áreas. Então, muita gente vai para a periferia, os imóveis ficam lá, daí começam a acontecer essas invasões. Do dia mesmo, eu fui lá para o centro, você vê que tem vários movimentos que acabam... Eu não gosto de falar invasão, vai ocupação desses imóveis. Então, eu acho que é muito importante que esses imóveis também sejam considerados dentro desses... Não é só você construir uma casa nova, você já tem um imóvel. Se você reforma esse imóvel, a pessoa está morando em um centro de São Paulo, tem acesso ao transporte, tem acesso, como a Lilian estava falando, não vou repetir o que a Lilian estava falando, mas tem acesso à educação, uma escola mais próxima, e tem acesso também ao emprego, né? A pessoa não precisa ficar duas, três horas para ir e voltar da periferia. Então, eu acho que teve uma... O Haddad tentou fazer muito isso quando foi prefeito. Também há uma oposição muito grande, né? De alguns setores da... São Paulo é uma cidade que vive em função da especulação imobiliária, né? Então, a gente vê que, meu... A eleição municipal é muito importante ano que vem justamente para isso. Porque eu acho que até para retomar o centro como uma área, tipo, para todos. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei... Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu trabalhei mais de 20 anos no comércio, né? E eu trabalhei muitos e muitos anos em Moema. Para quem não conhece São Paulo, é um dos bairros mais nobres de São Paulo. E eu trabalhei muitos anos lá. E eu tinha colegas que demoravam três horas para ir e três horas para voltar para as suas casas. Gente, isso não existe. Uma pessoa passar seis horas no transporte público, ela passa oito horas trabalhando, ali, na pauleira, em pé, correndo de um lado para o outro. Isso acontece sempre. E mais seis horas de transporte? É, muitas pessoas... Que qualidade de vida tem esse ser humano? O que você pode esperar disso? É um problema muito sério, né? É, e a gente que acorda quatro horas da manhã para estar no emprego sete e meia, sete horas, oito horas. A pessoa acorda às quatro da manhã, entendeu? Então, é uma coisa desumana e fica, tipo, ali para tentar chegar no centro. A Zona Leste, uma região onde as pessoas para ir para o centro de manhã é um verdadeiro pesadelo. Então, a partir do momento que você leva parte da população... E é engraçado, né? A pessoa vai trabalhar no centro e o centro tem, é, tipo, pouca... Tanto que à noite o centro é quase, tipo, deserto, né? Nós estamos em São Paulo, que é onde tem os melhores transportes públicos do Brasil, né? O transporte público aqui, os seus problemas, mas ele funciona. Mas, mesmo assim, é uma distância, né? São Paulo é muito grande, a região metropolitana é gigantesca. Então, quanto mais você empurra as pessoas para as periferias das regiões metropolitanas da cidade de São Paulo, que a pessoa pega um trem, pega três metrôs, pega dois ônibus... Cara, não é? Isso aí é desumano. Não dá. Que bom, que bom, Lula. Que bom. Fico muito feliz. Exato. Segundo, para o Primo Rico, essas pessoas não são pobres, né? Elas trabalham 14 horas por dia, se a gente botar o trajeto de ida e vinda como horário de trabalho, essas pessoas não são pobres. Não há miséria que possa haver na vida dessas pessoas. Não, eu estava... Deixa eu falar uma coisa do Primo Rico, gente, que é muito boa. Ele fazendo uma conta. Ele, como ele trabalha no mercado financeiro, ele é muito bom de matemática, né? Então, ele falou assim, que a pessoa, ela ganha mil reais. Mil reais não, desculpa. Ela ganha dois mil reais. Aí, ela gasta mil reais de moradia. Daí, ela entrou até no site de casa, de aluguel, e viu que na Zona Leste tem uns aluguel por mil reais. Então, a pessoa gasta mil reais de aluguel. Aí, ela gasta 300 reais de mercado por mês. Compra do mês, 300 reais. Claudinho, você não vive com 300 reais de compra do mês? Para alimentar. Então, ele vive. 300 reais de compra do mês. E aí, mais 150 reais para... Assim, para coisa supérflua. Vai comprar a coisinha aqui, a coisinha ali. E aí, o restante que sobrar, você investe. Você investe. Entendeu? Você não tem água, não tem luz, não tem nada. Internet. Pois é. Ele pega o aluguel de mil, ele acha que está tudo ali. Ele é muito fora da realidade, né? Tirando que o pobre não tem o menor direito ao lazer. Não pode fazer nada. Não pode... Claro que não, né? Não pode fazer nada. Não pode sair para se divertir, ir à praia, comer um churrasquinho. Não pode. Não pode fazer nada. Não tomar cervejinha? Isso é coisa de rico. O Primo Rico, como diria o Roberto Jefferson, ele inspira meus instintos mais primitivos. É. 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 É.